e olha aí galera é a cama mais resistente você pode fazer é feita as beiradas com tábuas de pino de 15 cm de largura e aí ó tábuas de cima de pallet é o modo mais simples que tem de fazer ela não é desmontado tá mas é muito resistente muito muito mesmo que pode pôr peso que foi em cima ela não quebra ah ah e é simples de fazer é uma opção muitas pessoas que querem uma cama resistente e procura para fazer e ela porque é muito resistente forte forte venta qualquer tranco aí olha o tanto de parte que temos ainda aí para fazer nossos móveis ó que pode subir em cima pular ela nem nem morre tá e fica mais barato para fazer o que se fosse fosse fazer no modelo do pallet um sobreposto é ao outro pega menos material por isso nós fazemos nossas camas dessa forma aí tá sempre os clientes preferem esse modelo aqui porque e ele fica mais barato sempre fica mais barato é 400 reais que a gente faz uma cama dessa aqui de casal mas muito boa muito resistente mesmo top demais aí ainda tem muito material aí já saiu um bocado ainda tem e beleza valeu até o próximo vídeo fui